A solidão Pedrugada, gritei em seu nome, chorando sem perceber, mas a saudade mentiu pra mim, ela não trouxe você, tá faltando a flor, tá sobrando espinho, machucando o meu coração, Morrendo de amor, tô aqui sozinho, nas garras da solidão, tá doendo, que sufoco, meu amor tá com raiva de mim, tô sofrendo, feito louco, vida minha não faz assim, Tá faltando a flor, tá sobrando espinho, machucando o meu coração, Morrendo de amor, tô aqui sozinho, nas garras da solidão, tá doendo, que sufoco, meu amor tá com raiva de mim, tô sofrendo, feito louco, E da minha não faz assim, feito louco, meu amor tá com raiva de mim, tô sofrendo, feito louco, e da minha não faz assim, Assim Não sei o que fazer, Eu vou enlouquecer, eu vou enlouquecer, não tem mais solução, Amar é bom demais, e quando a gente faz, faz bem pro coração, Mas eu não sei porque, que foi acontecer, que foi acontecer, comigo essa loucura, De pesar que está direito, dois amores em meu peito, tem uma paixão tão pura, Dois amores em meu coração, dois amores e uma paixão, Um é flor, outro é o perfume, um saudade, outro é o ciúme, um é o sol, outro é o verão, Não sei o que fazer, não dá pra escolher, parecem tão iguais, Eu nunca vou saber, na hora do prazer, de qual que eu gosto mais, Quem pode censurar, meu jeito de gostar, dizer que estou errado, Acho que sou mesmo assim, posso estar dentro de mim, duplamente apaixonado, Dois amores em meu coração, dois amores e uma paixão, Um é flor, outro é o perfume, um saudade, outro é o ciúme, um é o sol, o outro é o verão, Amor de mim? Apenas me fazer feitiço Vou enfeitiçar meu bem Pra ficar junto comigo E não ter perigo de ir pra ninguém Meu bem-vista é só pra ela Foi meu mestre que ensinou Feito isso não é pecado É até sagrado suporto do amor Todo amor que eu já tive Veio alguém e carregou Já sofri, já chorei Todo amor que dei não deram valor Esse alguém que eu tô gostando Tem alguém junto com ela Sexta-feira meia-noite Vou na encruzilhada Eu tô feitiço nela Aprendi a fazer feitiço Vou enfeitiçar meu bem Pra ficar junto comigo E não ter perigo de ir pra ninguém Meu feitiço é só pra ela Foi meu mestre que ensinou Foi meu mestre que ensinou Sei que isso não é pecado É até sagrado suporto do amor Quando a gente está gostando Que não é correspondido Tem que fazer simpatia Procurar um dia pra ser atendido Eu esperei minha sorte Que pra mim só foi capricho Veja que felicidade Nunca mais saudade Aprendi feitiço Aprendi a fazer feitiço Vou enfeitiçar meu bem Pra ficar junto comigo E não ter perigo de ir pra ninguém Meu feitiço é só pra ela Foi meu mestre que ensinou Feitiço não é pecado É até sagrado se for por amor Aprendi a fazer feitiço Vou enfeitiçar meu bem Pra ficar junto comigo E não ter perigo de ir pra ninguém Meu feitiço é só pra ela Eu sei E o meu prato é o seu maior prazer Sua alegria é me fazer sofrer Por seu amor, por te querer Olha, você precisa só mudar mais um pouquinho Deixar de lado esse seu jeito, meu filho Caso ao contrário, eu terei que te esquecer Às vezes querendo, a gente deixa de querer Às vezes amando, a gente deixa de amar Às vezes quando encontra um amor, a gente é o que é sim De tanto amor, a gente acaba por odiar Às vezes querendo, a gente deixa de querer Às vezes amando, a gente deixa de amar Às vezes quando encontra um amor, a gente é o que é sim De tanto amor, a gente acaba por odiar Olha, você precisa só mudar mais um pouquinho Deixar de lado esse seu jeito, meu filho Caso ao contrário, eu terei que te esquecer Às vezes querendo, a gente é o que é sim Às vezes quando encontra um amor, a gente é o que é sim Meu Deus, por que neste mundo Eu nunca tive um amor sincero Aquela que me faz sofrer É o amor que eu tanto quero Me dei todo o meu carinho E recebi só em gratidão É isso que a gente ganha Quando entrega o coração É isso que a gente ganha Quando entrega o coração Amor, como amor se paga Eu não mereço sofrer tanto assim Eu peço a Deus Eu peço a Deus que ela entenda E traga de volta Todo amor pra mim Meu Deus, por que neste mundo Eu nunca tive um amor sincero Aquela que me faz sofrer Aquela que me faz sofrer é o amor que eu tanto quero Me dei todo o amor E dei todo o meu carinho E recebi só em gratidão É isso que a gente ganha É isso que a gente ganha É isso que a gente ganha Quando entrega o coração Amor, como amor se paga Amor, como amor se paga Amor, como amor se paga Eu não mereço sofrer tanto assim Eu peço a Deus Eu peço a Deus que ela entenda E traga de volta Todo amor pra mim Eu peço a Deus que ela entenda E traga de volta Todo amor pra mim Me demanências Eu peço a Deus que ela entenda E traga de volta De lá pra cá a vida mudou tanto De lá pra cá mudou o meu viver Se eu era um cara triste pelos cantos Já não sinto tanta falta de você De lá pra cá cuidei da minha vida Não tive mais vontade de te ver Tirei o seu perfume da cabeça De lá pra cá eu aprendi viver Quando você foi embora era madrugada Ponta da cabeça, louca, blusa sem vestir E eu ali cabeça abaixo olhando pra calçada No escuro lentamente vi você sumir Com você eu chorei, chorei Com você eu sofri, sofri Com você eu errei, errei Com você aprendi Com você eu chorei, chorei, com você eu sofri, sofri Com você eu errei, errei, com você aprendi De lá pra cá cuidei da minha vida Não tive mais vontade de te ver Tirei o seu perfume da cabeça De lá pra cá eu aprendi a viver Quando você foi embora era madrugada Tonta da cabeça, louca, blusa sem vestir E eu ali cabeça abaixo olhando pra calçada No escuro lentamente vi você sumir Com você eu chorei, chorei Com você eu sofri, sofri Com você eu errei, errei Com você eu aprendi Com você eu chorei, chorei Com você eu sofri, sofri Com você eu errei, errei Com você aprendi Com você aprendi Com você aprendi Com você me robbery Com você meوجiste Com você aprendi Com você me wiary Com você aprendi Home Home Não, não vá embora, por favor fique comigo Te amo tanto, não mereço esse castigo Preciso tanto de você, meu grande amor Olha, dependo tanto dos abraços e seus beijos Só em seu corpo é que encontro os meus desejos Se eu te perder, eu posso até morrer de dor Olha, eu sem você sou como a noite sem luar Sou um passarinho sem ter um ninho pra gostar Esses seus olhos me criaram de emoção Olha, eu sou agora que revela esse segredo Outras mulheres não me enxergam, eu sou como eu Perder você é abraçar a solidão Olha, eu sem você sou como a noite sem luar Sou um passarinho sem ter um ninho pra gostar Esses seus olhos me criaram de emoção Olha, eu sem você sou como a noite sem luar Olha, eu só agora que revela esse segredo Outras mulheres não me servem, eu sou como eu Perder você é arrastar a solidão A solidão Outras mulheres não me servem, eu sou como a noite sem luar Pelo menos desta vez Pelo menos desta vez, vê se me entende E coloque de uma vez nesta cabeça Que eu te amo Tô cansado de falar do meu amor Tô ferido, machucado, por favor Tô ferido, machucado, por favor Vê se mata a solidão que me abavora Não vai embora Só Deus sabe o que eu sofri, o que chorei Se eu devia algum pecado, eu já apaguei Por favor, não me imponha seu castigo Fica comigo Quero fazer com você o amor mais gostoso Quero transar com você Os meus sonhos de amor Tira de dentro de mim o amor que deseja Jogue essa mala no chão, plante a porta e me beija Só Deus sabe o que eu sofri, o que chorei Se eu devia algum pecado, eu já apaguei Por favor, não me imponha seu castigo Fica comigo Quero fazer com você o amor mais gostoso Quero transar com você os meus sonhos de amor Tira de dentro de mim o amor que deseja Jogue essa mala no chão, tranque a porta e me beija Jogue essa mala no chão, tranque a porta e me beija Jogue essa mala no chão, tranque a porta e me beija Não precisa ser atriz dessa maneira Raze esse meu peito e jogo fora o coração Não vou ficar tentando achar explicação Pra quem tem outro e cometeu tanta besteira Você não sabe amar é uma flor que não tem perfume Se não fosse o seu costume de brincar com meu coração Eu te daria um lugar no meu peito pra morar Pra ser a dona e pra dominar Esse cara cheio de paixão Esse cara cheio de paixão Você tem outra cama onde dormir Não precisa ser atriz dessa maneira Rasgue esse meu peito pra morar Rasgue esse meu peito e jogo fora o coração Não vou ficar tentando achar explicação Pra quem tem outro e cometeu tanta besteira Você não sabe amar é uma flor que não tem perfume Se não fosse o seu costume de brincar com meu coração Eu te daria um lugar no meu peito pra morar Pra ser a dona e pra dominar Pra ser a dona e pra dominar Esse cara cheio de paixão Você não sabe amar é uma flor que não tem perfume Se não fosse o seu costume de brincar com meu coração Eu te daria um lugar no meu peito pra morar Eu te daria um lugar no meu peito pra morar Pra ser a dona e pra dominar Esse cara cheio de paixão Me peito pra mor feelings por cima Eu te daria um lugar no meu Eu te daria um grande Eu te daria um futuro sustrativo com meu coração Me te daria um lugar no meu peito pra morar Eu te daria um segundo minha Se eu te daria um lugar no meu céreo Ela chegou com o circo, dedilhava a castanhola Era morena bonita, era meiga, era espanhola Tinha os olhos cor da noite e os lábios cor de cereja Seu rosto tinha beleza de uma tarde sertaneja Quando a viu cheia de graça na volúpia do bailado Ele cheio de esperança ficou logo apaixonado Um dia se decidiu, ela tem sido meu mal Vou dizer que a quero muito, vou declarar minha final E partiu já era noite, inquieto meio arrediu Foi ao circo tiritando, pois fazia muito frio Ao chegar lá no Largo, chorou por tudo que viu O circo havia partido e o Largo estava vazio Saudade ficou com ele, na praça ficou saudade Saudade da noite, amiga, pelas ruas da cidade À noite o pobre rapaz sempre escuta a castanhola E chora desesperado, seu pranto ninguém consola E chora desesperado, seu pranto ninguém consola Saudade da noite, amiga, pelas ruas da noite De Марco estava vazio, seu pranto ninguém consola Ao passar pela velha porteira Senti minha terra mais perto de mim Emoção, eu estava chorando Porque minha angústia chegava ao fim Eu confesso que era meu sonho Rever a fazenda onde me criei Não via chegar o momento Te abraçar de novo, meu querido povo E um dia deixei Que surpresa cruel me aguardava Ao ver a fazenda como transformou Quase todos dali se mudaram E a velha colônia deserta ficou Os amigos que ali permanecem Transformaram tanto que nem conheci E eles não me conheceram E nem perceberam que os anos passaram E eu envelheci E você, minha velha porteira Também não está como outrora deixei Seus morões pelo tempo ruídos No solo caídos também encontrei Já não ouço as suas batidas Seu triste e rangido Lembrança me traz Porteira Porteira Na realidade Você é a saudade Do tempo da infância E não volta mais Não volta mais Não volta mais Eu sinto que chegou a hora de uma decisão Preciso sair do sufoco de te esperar Quem vem cobrando este momento é o meu coração Não dá mais pra passar as noites sem te abraçar Preciso acordar de manhã e te ver ao meu lado Sentar minha mesa com você, tomar café te olhando Não dá mais pra te ver partir É hora de se decidir Eu te preciso toda hora E não vez em quando Eu sei que quando está livre Você vem correndo, se entregará Porém quase não se demora Quase não tem tempo e precisa ir Amor, eu não sou egoísta Mas te quero aqui no mesmo travesseiro Já chega nos seus pedacinhos Eu te quero inteira Preciso acordar de manhã e te ver ao meu lado Preciso acordar de manhã e te ver ao meu lado Sentar minha mesa com você, tomar café te olhando Não dá mais pra te ver ao meu lado Não dá mais pra te ver partir É hora de se decidir Eu te preciso toda hora E não vez em quando Eu sei que quando Eu sei que quando está livre Você vem correndo, se entregará Porém quase não se demora Quase não tem tempo e precisa ir Amor, eu não sou egoísta Mas te quero aqui no mesmo travesseiro Já chega nos seus pedacinhos Eu te quero inteira Já é madrugada e o sono não chega Me viro na cama pra lá e pra cá Como um cigarro e outro cigarro Sentindo a saudade no peito a queimar Veio que me levando, me levando e deito A noite pra mim é um martírio profundo Um cinzeiro cheio de cinza e bitucas É a testemunha das noites de angústias Que eu não consigo dormir um segundo As lágrimas roubam meu sono No triste abandono do amor primeiro Eu choro triste amargurado Porque ao meu lado sobra um travesseiro São noites de triste amargura Só desventura minha alma reclama Sentindo a falta de alguém Parece que tem espinho na cama Sentindo a falta de alguém Parece que tem espinho na cama Chega aí Teodoro e Sampaio Estamos chegando Chico Rei Paraná As lágrimas roubam meu sono No triste abandono do amor primeiro Eu choro triste amargura Eu choro triste amargurado Eu choro triste amargurado Porque ao meu lado sobra um travesseiro São noites de triste amargura Só desventura minha alma reclama Sentindo a falta de alguém Parece que tem espinho na cama Sentindo a falta de alguém Parece que tem espinho na cama Sentindo a falta de alguém Com a guarda Sentindo a falta de alguém É um ancho em após Sentindo a falta de alguém É um ancho em mim Nada que eu te quero, é por tudo que me dás Quero teu amor sincero, quero sempre te adorar Eu quero teu amor minha querida, eu quero sempre, sempre te adorar Não penses que são só palavras lindas, que se dizem sem pensar Te quero tanto que com toda vida, meu calor te queimará Se alguma vez quiseres esquecer-me, não penses que tão fácil assim será Te amei tanto querida, que em teus lábios, os meus beijos levarás Te amei com tanto amor, que em toda vida, meu calor te queimará Não pensemos coisas tristes, neste momento feliz Guarde só no pensamento, o que meu amor te diz Eu quero teu amor minha querida, eu quero sempre, sempre te adorar Não penses que são só palavras lindas, que se dizem sem pensar Te quero tanto que com toda vida, meu calor te queimará Eu quero ver somente por teus olhos E vou fazer meu céu nos braços teus Pois Deus, pois Deus fez este mundo tão pequeno Que outra vez vou te encontrar Te amei com tanto amor, que em toda vida, meu calor te queimará Eu quero sempre, sempre te adorar Eu quero sempre, sempre te adorar Não penses que são só palavras lindas, que se dizem sem pensar Eu quero teu amor minha querida, eu quero sempre, sempre te adorar Não penses que são só palavras lindas, que se dizem sem pensar Eu quero teu amor minha querida, eu quero sempre, sempre te adorar Eu quero sempre, sempre te adorar Não penses que são só palavras lindas, que se dizem sem pensar Eu quero sempre, sempre te adorar Numa noite serena e escura Quando em silêncio juramos amor Quando em silêncio me deste um abraço Nos despedimos morrendo de dor As estrelas, o sol e a lua Testemunham que fui tão fiel Hoje volto e te encontro casada Ai que sorte, infeliz e cruel Estou casada Seguir-te não posso Porque assim existe além Quero ser sincera ao meu esposo Mas em silêncio por ti chorarei Ao estar nos braços de outro E o remorso a ti apertar Peço a Deus que te mate dormindo Pois não és minha Nem de outro será Nesta rua deserta e calma No silêncio da madrugada Eu canto esta serenata Para ti, oh minha amada Não sei se estás dormindo Oh se estás acordada Somente com meu violão Ofereço-te esta canção Nesta noite em lua arada Você sabe, mulher Você sabe, mulher, você sabe O motivo que vivo cantando Você sabe, mulher, você sabe Porque às vezes canto chorando Meu bem, se estás me ouvindo Acenda a luz de fora Venha me ver da janela Me abrace, me beije agora Estrelinha do infinito Que brilha ao romper da aurora A ti darei minha vida A ti darei minha vida E tenho esperança querida E serás minha senhora Você sabe, mulher, você sabe O motivo que vivo cantando Você sabe, mulher, você sabe Porque às vezes canto chorando Ou porque amou Inolcarte Te memorable Eles Te amo Te bah Tededoras Te amo Vindo o vento a caminhar sobre o telhado Ando no quarto apalpando objetos Contorno móveis testemunhas de um passado Que foi tão lindo e tão cheio de afeto E a cidade pela noite agasalhada Dorme em silêncio embrulhada em seu clarão Meu desespero aumenta pela madrugada A noite tampa o olho e abre o coração Cheio forte, exala do cinzeiro cheio Igual um tom que eu ando em meio a fumaça Que lentamente encara a cola pelo meio Da claridade que é filtrada lá da praça Saio de casa de carona com a saudade Que mais aumenta a esperança e a ilusão De encontrar em algum ponto da cidade Alguém que abrigue o meu pobre coração Mas é inútil a minha louca procura Se a noite escura não tampa a grande verdade Perdi pra sempre o grande amor da minha vida Por isso eu ando de carona com a saudade Um cheiro forte, exala do cinzeiro cheio Igual um tom que eu ando em meio a fumaça Que lentamente encara a cola pelo meio Da claridade que é filtrada lá da praça Saio de casa de carona com a saudade Que mais aumenta a esperança e a ilusão De encontrar em algum ponto da cidade Alguém que abrigue o meu pobre coração Mas é inútil a minha louca procura Se a noite escura não tampa a grande verdade Perdi pra sempre o grande amor da minha vida Por isso eu ando de carona com a saudade Eu ando de carona com a saudade